Meus amigos, estamos em abril, maravilhoso mês do draft, e eu fiz um vídeo essa semana passada aí falando sobre os piores quarterbacks escolhidos cedo. E agora vamos inverter isso daí. Uma coisa que vocês falaram nos comentários já era parte dos nossos planos aqui. Dessa vez a gente vai falar dos melhores quarterbacks escolhidos tarde no draft. Eu pensei em fazer essa lista sobre todos os jogadores, mas é muito jogador que acaba ficando mais pra tarde no draft. Então eu preferi trazer a lista dos 11 melhores quarterbacks escolhidos tarde no draft. Tem algumas menções honrosas, tem algumas coisas também muito bacanas, o vídeo vai ficar muito legal. Então depois da vinheta fica aí, porque vai ser massa. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golem Sports. E meus amigos, eu queria começar falando de alguns jogadores em atividade que podem entrar pra essa lista no futuro, assim, quem sabe. Mas é só, na verdade, umas menções. Por exemplo, Russell Wilson foi draftado na terceira rodada da escolha 75 de 2012. Outro que tá aí ainda na evolução, Dak Prescott, foi selecionado na escolha 135. E daquele draft de 2016 é o melhor quarterback em atividade hoje, selecionado na quarta rodada em 2016. E aí, tem o Drew Brees. O Drew Brees, ele não foi escolhido tão tarde, mas ele é maravilhoso, merecia estar na lista. Só que ele ainda tava meio em atividade, porque ele acabou de aposentar. Então eu vou só citar ele aqui, e ele não vai ser um dos 11 quarterbacks. Mas é claro que o Drew Brees é um dos maiores de todos os tempos. E foi escolhido na 32ª escolha, segunda rodada. Então, tipo, se eu fosse falar de quarterbacks escolhidos tarde na primeira, teria Dan Marino, teria... Ixi, aí abre um escopo gigantesco, Lamar Jackson e tudo mais. Mas o Drew Brees merece essa citação, porque o cara como o Drew Brees devia ter sido selecionado na primeira geral. Então vamos lá, vou falar aqui 11 quarterbacks e depois algumas menções honrosas que não entraram no top, tá? Começando pelo 11º, George Blanda. George Blanda, ele é diferente dos outros aqui. O George Blanda, ele jogou por Bears, Oilers, Raiders, e ele foi a escolha 119 da 12ª rodada do draft de 1949 da AFL. Então, era uma época em que a NFL ainda não tinha se juntado à AFL. Na verdade, em 1949, ele foi draftado pela NFL, depois ele foi jogar na AFL. O George Blanda, o mais diferente dele aqui que eu queria trazer, é a longevidade. Até hoje, o record dele, de 26 temporadas na NFL, ainda não foi quebrado. O Tom Brady tá aí na tentativa de quebrar. A cada ano, o George Blanda perde um recorde pro Tom Brady, porque ele era o quarterback mais velho a jogar num playoff. Quarterback mais velho, não sei o que, não sei o que. O George Blanda teve 3 campeonatos vencidos na AFL. Ele foi 4 vezes All-Star da AFL, que é basicamente um Pro Bowl aí da época da AFL. Um MVP da AFL e, como eu disse, 26 temporadas. E escolhido na 12ª rodada. É claro que, antigamente, não eram rodadas de 32 escolhas. Eram menos, é claro. Mas ele foi na 12ª. Décimo lugar, Joe Tisman dos Redskins. Torcida dos Redskins, tem dois aqui de vocês, cara. Vocês já vão ver. O Joe Tisman foi a escolha 99, 4ª rodada de 1971. E ele foi escolhido pela Miami Dolphins. E o cara tem um Super Bowl, um MVP, duas vezes Pro Bowl. O Joe Tisman foi muito importante em um momento muito específico dos Redskins. E acabou saindo da NFL por uma lesão horrível que acabou com a carreira dele. Que seria, talvez, ainda mais longeva. Mas encerrou com um Super Bowl, um MVP, duas vezes Pro Bowl. Joe Tisman. Número 9, Fran Tarkenton. O cara que fez história nos Vikings. Também jogou uns bons anos nos Giants. E ele foi draftado pela NFL e pela EFL. Porque na época que ele entrou na liga, nas ligas profissionais. As duas ligas tinham drafts independentes. Ele foi draftado nas duas, bem tarde. E o cara era muito bom. Então, na NFL, ele foi draftado na escolha 29, da 3ª rodada. E na EFL, ele foi draftado na escolha 34, da 5ª rodada. Os dois em 1961. Optou por jogar na NFL nos Vikings. E aí o cara colecionou 9 Pro Bowls, 1 MVP. E uma época em que os Vikings eram muito fortes. Foram pra Super Bowls e acabaram não ganhando. Como, infelizmente, nunca ganharam. Mas é um cara que a torcida dos Vikings tem no coração. Fran Tarkenton é maravilhoso. Número 8, esse antigo. Norm Van Brocklen. Um cara que foi muito importante pros Rams. Depois, muito importante pros Eagles. É um daqueles nomes históricos da NFL. Que eu já falei no guia pro torcedor iniciante. Tanto dos Rams, quanto dos Eagles. Porque ele foi importante como jogador e como técnico e profissional fora dos campos depois. Mas ele foi escolhido na escolha 37, 4ª rodada em 1949. E o Norm Van Brocklen é importantíssimo, como eu falei, pra história da NFL. Dois campeonatos da NFL ele ganhou. Lembrando que isso era, tipo, 20 anos antes do Super Bowl. 9 vezes Pro Bowl e 1 MVP. Durante uma boa década, o Norm Van Brocklen era um dos principais nomes na NFL. E foi escolhido bem tarde também. O top 5 dessa lista é maravilhoso. Tamo chegando lá. Número 7, Dan Fouts. Torcida dos Chargers conhece o Dan Fouts muito bem. Como um dos principais quarterbacks da história da sua franquia. Ele foi a escolha 64, 3ª rodada em 1973. E quem viu o Dan Fouts jogar sabe o quanto o cara foi maravilhoso. O draft de 73 é um draft com vários bons jogadores. E o Dan Fouts foi MVP 6 vezes Pro Bowl. E a torcida sabe muito bem. O cara foi excelente. Número 6, o segundo nome dos Redskins. Mark Ripien, dos Redskins. Escolha 146. Esse é ainda mais incrível porque ele é mais tarde e mais bem sucedido do que eu tinha falado do Joe Tisman. Mas é um cara muito pouco falado. É interessante isso, né? Sempre que a gente vê grandes fases de um time. Como foi a fase dos Redskins do final dos anos 80 e começo dos anos 90. A gente sempre destaca o quarterback. E eu sinto que o Mark Ripien tem menos destaque do que ele deveria. Escolha 146 da 6ª rodada de 1986. E o cara ganhou junto com os Redskins 2 Super Bowls. E foi pra 2 Pro Bowls. E tá explicado porque ele não tem tanto destaque. Ele não foi o melhor quarterback da NFL por muito tempo. Ele tem 2 Pro Bowls, nunca teve MVP, não sei o que. Mas ele era o quarterback de um time dos Redskins muito forte que ganhou Super Bowls. Nesse trecho aí que eu falei pra vocês. E o Mark Ripien foi selecionado muito tarde. E foi muito bem na NFL. Todos os jogadores sonhariam em ter 2 Super Bowls. Então é incrível. Estamos no Top 5. E o Top 5 é louco. Primeiro, um dos jogadores que eu sou mais fã na história da liga. Por causa da sua importância histórica. Johnny Unidas dos Colts. Esse daqui é o mais antigo, eu acredito. Na verdade não, cara. O mais antigo é o Norman Van Brocklin. Mas o Johnny Unidas também é bem antigo. Ele foi draftado na escolha 102. Nona rodada de 1955. E esse é o primeiro aqui desses 5 que a gente vai falar. Que os times sonham em voltar no tempo e pegar o cara. O Johnny Unidas, ele era o quarterback dos Colts na época da final de 58 contra os Giants. Que até hoje é considerado o maior jogo já jogado. Esse jogo é o jogo que colocou a NFL no radar de vez. Assim como o esporte mais popular dos Estados Unidos. O cara tem 3 campeonatos da NFL. Um Super Bowl. Ele tava nessa transição e chegou a ganhar um Super Bowl pelos Colts. E 3 MVPs. Johnny Unidas é um monstro. Número 4, Roger Stalbeck dos Cowboys. Roger Stalbeck e Troy Aikman são dois quarterbacks que a torcida dos Cowboys ama de paixão. Mas só um desses foi escolhido muito tarde que foi o Stalbeck. Draftado na escolha 129. Pensa nisso cara, 128 jogadores foram considerados melhores do que o Roger Stalbeck. Décima rodada de 1964. O cara ganhou dois Super Bowls e foi pra seis Pro Bowls. E principalmente a torcida dos Cowboys. Mas eu acho que fãs da história da NFL em geral sabem o quanto o Roger Stalbeck foi importante. Cara, os Cowboys foram monstros na década de 70. E isso não resultaria em Super Bowl se não fosse um ataque forte com a liderança do Roger Stalbeck. Número 3, e essa eu não sabia. Eu vi na pesquisa pra esse vídeo e eu fiquei completamente chocado. Bart Starr, draftado na escolha 200. É o cara que foi escolhido mais tarde desse vídeo inteiro, por pouco. Ele foi escolhido na escolha 200, décima sétima rodada. Quando ninguém mais tava ligando pro draft de 1956. E o Bart Starr dos Packers, ele é talvez o principal nome de uma época dos Packers. Que faz os Packers provavelmente serem o maior time da NFL. Porque muitos dos times que a gente é fã, como os Patriots, por exemplo, nasceram em 60. Em 60, os Packers já tinham ganhado coisa há muito tempo. Então, os Packers são muito vitoriosos. Quando a gente conta soma Super Bowl com vitórias da NFL, os Packers estão muito isolados ainda. E o Bart Starr é um dos principais símbolos disso. São cinco campeonatos da NFL. Ou seja, cinco vezes campeões da NFL. E aí, quando começou o Super Bowl, os dois primeiros Super Bowls vencidos por aquele Vince Lombardi maravilhoso. O time dele que tinha estrela do Bart Starr. Bart Starr é... eu sou muito fã do cara. E eu não sabia que ele tinha sido escolhido tão tarde. Escolha 200. Cinco campeonatos da NFL e dois Super Bowls. Não é pra qualquer um. Número 2, Joe Montana. Pois é, os dois quarterbacks... Vocês já imaginam qual que é o primeiro, eu não tô com essa camiseta à toa. Mas os dois quarterbacks, que talvez sejam considerados os maiores da história... Tudo bem, o Peyton Manning foi escolhido cedo. Os maiores aí foram escolhidos cedo. Mas o Joe Montana e o Tom Brady foram escolhidos tarde. E isso é um pouco chocante. O Joe Montana foi a escolha 82 da terceira rodada. 82. O Joe Montana. No draft de 1979, o Joe Montana entrou num time que o sistema começaria a dar muito certo. Que era o sistema da West Coast Offense. Era um ataque que ia revolucionar a NFL. E que não seria possível se não fosse o seu técnico Bill Walsh. E o Bill Walsh e o Joe Montana criaram uma dinastia. E o Joe Montana indiscutivelmente se tornou o melhor quarterback da época. E ele terminou sua carreira com 4 Super Bowls, 3 MVPs. Depois saindo dos Niners e indo para os Chiefs. Quando os Niners foram assumidos por Steve Young. Que também foi um quarterback maravilhoso. Joe Montana esperaram 81 escolhas para draft ao cara. Número 1 não podia ser diferente. Thomas Edward Patrick Brady Jr. Conhecido como Tom Brady. O nosso gizelão, marido da Gisele. Foi a escolha 199. Essa eu nem precisava olhar para o roteiro, né? Escolha 199 do draft de 2000. Sexta rodada. Jogador aí famoso dos Patriots e dos Buccaneers. Eu preciso falar essa parte. Porque o cara ganhou um Super Bowl com os Bucs. Então eu não posso ignorar o fato de que ele está nos Buccaneers, tá ligado? Mas o que acontece? É até um pouco ingênuo a gente colocar os outros jogadores aqui. Porque o Tom Brady, ele se afastou muito. Então, importância histórica, não. Esses outros nomes são todos importantes. Mas a gente está falando aqui. O Bart Starr, 5 campeonatos da NFL. O Tom Brady, hoje em dia. Que a NFL nunca esteve tão evoluída. Com um jogo tão competitivo. Tem 7 Super Bowls. Eu sempre falo para vocês. Aqui na minha frente. Nessa parede aqui na minha frente. Tem quadros dos Super Bowls dos Patriots, que é o meu time. E o maior deles é o Tom Brady, assim. No sexto que ele ganhou, tá ligado? Porque é realmente impressionante. Então, 7 Super Bowls. 5 vezes MVP desses Super Bowls. 3 vezes MVP de temporada. O cara vai fazer 44 anos antes da temporada de 2021 começar. E quando todo mundo pensava que já tinha dado pra ele, que ele saiu dos Patriots, onde passou 20 anos, na primeira temporada num time novo, o cara vai e ganha o Super Bowl de novo dos atuais campeões dos Chiefs. Então, o Tom Brady é maravilhoso. Todo mundo sabe disso. Mas o mais incrível e a história que ninguém cansa de contar é que ele foi a escolha 199 do draft de 2000. Meus amigos, é isso. E aí eu queria encerrar com as menções honrosas aqui, né? Alguns outros quarterbacks que foram escolhidos tarde. O Matt Hasselbeck, que foi muito bem aí no Seahawks. Ele foi a escolha 187 de 1998. O Rich Gannon, que foi draftado pelos Patriots e depois foi pra Raiders. Ganhou o Super Bowl também. Draftado na escolha 98 de 1987. E o Brad Johnson, que é o cara escolhido mais tarde aqui e que ganhou o Super Bowl com os Buccaneers no final da carreira. Que foi a escolha 227 em 1992. Isso é muito interessante, cara. Então é tipo, todos esses vídeos que eu tenho feito aqui é quase pra ilustrar uma coisa só. O draft não é uma ciência exata. Mas é claro que a maioria dos quarterbacks bem sucedidos na NFL são escolhidos mais cedo. Porque senão, pra que a gente ia ficar supondo as coisas, sendo que é tão difícil de prever? É difícil de prever. Coisas como o Tom Brady acontecem uma vez na história. Mas às vezes quarterbacks maravilhosos são escolhidos um pouco mais tarde e tudo bem, tá bom? Meus amigos, que nomes que faltaram. Se quiser falar a outros que não sejam quarterbacks, comenta aí embaixo. Não sai desse vídeo sem deixar o like aí embaixo. Se inscreva-me, siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Amém